Estamos agora na Alma Vending Solutions, uma empresa especializada em máquinas de café, né Roberto? É isso mesmo, Miller. Eles trabalham com todos os tipos de máquinas para todos os tipos de necessidade. Por exemplo, essas são profissionais, né Roberto? Sim, são máquinas profissionais para aquele café realmente profissional. De uma cafeteria, de uma padaria. Olha que legal. Elas vêm com um moinho e mais o equipamento completo ali para fazer o café. Certo, vocês trabalham com venda e locação. Sim, essa máquina dá locação e dá também venda. Dá venda interessante, essa máquina é uma máquina nacional, então trabalha com cartão BNDES em até 48 pagamentos. Em até 48 pagamentos. Você que é profissional da área, você tem que conhecer uma máquina dessas em uma facilidade de pagamento impressionante. Agora tem a parte automática, né Roberto? Temos também as máquinas super automáticas. É uma linha destinada para quem não precisa de um barista, que o próprio usuário vai se servir. Ah, tá. É uma para escritórios, restaurantes, pequenos comércios, também até residências. Olha que legal. E essa também tem venda e locação. Exatamente. Além da locação, nós trabalhamos nela com a venda, com um preço muito bom e até 10 pagamentos no cartão de crédito. Tem até 10 pagamentos para você ter uma máquina dessa, no seu escritório, na sua empresa ou até na sua residência. E tem essas também que são as Vending, né? Sim, são as máquinas de alto atendimento. Olha que ótimo. Nós temos vários tamanhos para todo tipo de empresa, pequeno, médio e grande. Então nesse tipo, o empresário não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. A máquina é um equipamento super automático, completo, que faz o café, o cappuccino, o chocolate, o leite, chá e até sopa de mandioquinha. Até sopa de mandioca tem. Até sopa de mandioca tem. Muitas opções numa máquina dessa você pode ter na sua empresa e tem muitas facilidades de tipos de contratos, né Roberto? Sim, essa máquina a gente trabalha com venda, locação e também nós trabalhamos com contratos personalizados de acordo com a necessidade do cliente. Ah, que ótimo. Então você não pode até não se preocupar com nada. Nós temos contratos onde o nosso funcionário vai, faz a limpeza diária da máquina, todo dia, abastece, a gente dá a máquina, produto e tudo. E até a manutenção também, né? Inclusive a manutenção e o custo é praticamente zero para o empresário. Olha que ótimo. Então você tem que conhecer, você tem que ligar aqui para o pessoal da Alma Vending Solutions e conhecer todas as facilidades, oportunidades e tipos de máquinas que você pode ter aí na sua empresa ou na sua residência. Roberto, fala para a gente como faz para entrar em contato com vocês. É só ligar que a gente manda um representante até vocês. Nosso telefone é 3104 9090. Ótimo. Tem o site também. Sim, nosso site é www.almacomu.com.br. Muito legal. Alma Vending Solutions, pequenos momentos de grande prazer. Vem para a Alma.